A data é igual, 25 de dezembro, só que o Natal ortodoxo cai no dia 7 de janeiro. Não há confusão e a explicação é simples. É que alguns ritos cristãos no mundo usam o calendário juliano em vez do nosso gregoriano. Por isso a diferença de datas para o mesmo dia do nascimento do menino Jesus. Em Gaza, os cristãos palestinos ortodoxos celebraram o Natal mesmo sob a tensão da violência nos territórios. Queremos que o mundo inteiro presencie o amor e a paz. Torcemos também pelo fim das guerras e o amor entre os povos. Esperamos que os países que controlam a região cheguem a um acordo sobre a Palestina. É o que desejamos. A celebração do Natal neste 7 de janeiro não ficou restrita aos ortodoxos. No Cairo, a igreja cópita do Egito, país de maioria muçulmana, registrou um grande número de fiéis em razão da tradição natalina. Música 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 Amém.